O Jaguarari Online, nesse momento, está aqui com o prefeito Fabrício Santana D'Agostino, que acabou de tomar posse na Câmara Municipal de Jaguarari e agora assume a Prefeitura Municipal de Jaguarari nessa quinta-feira, 29 de março de 2018. Prefeito, nesse momento, qual a mensagem, primeiramente, boa noite, e qual a mensagem que o senhor deixa para a população de Jaguarari, nesse primeiro momento, falando agora oficialmente como prefeito desse município? Boa noite, Carlos. Boa noite ao público ouvinte, à população de Jaguarari. Primeiro, eu quero aqui, seja um feliz Semana Santa, que as famílias de todos nós possam aproveitar esse momento religioso e refletir, refletir sobre a vida, refletir sobre o nosso município. E, Carlos, eu quero aqui dizer, trazer tranquilidade à população, a nossa gestão, ela com certeza vai ser uma gestão muito tranquila, pacífica, ordeira, sempre visando a ordem pública. Me sinto aqui muito lissonjado, vejo o carinho, o afago da população, e nos abraçar. Quero aqui também dizer, Carlos, aproveitar para dizer àqueles que votaram em mim, que fiquem tranquilos, a gente está apenas aqui cumprindo o papel da lei, a lei diz que nós somos substituto. E é isso, eu quero aqui trazer uma de esperança, de fé, dizer a todos vocês, munícipes, que nossa intenção é fazer com que o município cresça. E isso nós faremos, eu já tenho aí, de alguma forma, dito isso no discurso da própria, no ato solino de posse, e dizer aqui que nós estamos aqui, nesse momento, na Prefeitura Municipal de Jaguarari, e iremos tomar as medidas no decorrer dos dias, certamente quero aqui contar com o apoio dos concursados, quero aqui contar com o apoio de todos que estão aqui a administrar. Enfim, para mim é muito tranquilo, quero aqui conversar com todos que estão envolvidos, já estão trabalhando, eu sei que conhecem, no decorrer dos 15 meses, as suas pastas, reconhecem o seu trabalho do dia a dia. Mas acho que o importante disso tudo é nós focarmos os serviços públicos, os serviços essenciais. E aqui eu trago uma mensagem que, apesar do final de semana, feriado, quero dizer àqueles que já estão a trabalhar, os médicos, os plantonistas, ou seja, que estão nos serviços essenciais, que continuem o seu trabalho, não se preocupe, eu irei certamente, inclusive a partir de amanhã, vou reunir uma equipe para que possamos ir nos órgãos públicos, ver a estrutura, ver exatamente como é que está. Começamos a fazer um desenho, ao menos físico. Hoje a gente está aqui falando, não pude adentrar no gabinete e nem nas respectivas salas, porque, infelizmente, não foi respeitado a questão da lei, não se encontrou chave, acho que isso é uma postura que não condiz com a realidade do nosso município. O nosso município é muito acolhedor. Então, não tem que ser, não tem que criar esse afronto. Quero aqui agradecer muito a presidência da Polícia Militar, das autoridades que se fizeram presente, dizer que obrigado pelo apoio. É isso, eu acho que hoje é um pontapé inicial de uma longa jornada, com a qual nós estamos dispostos a realmente trabalhar, porque foi para isso que a gente adentrou na política. Eu sou um servidor público, mas, acima de tudo, eu sou filho de Aguarari. Eu conheço as necessidades de Aguarari. Me sinto capacitado para assumir esse desafio. Quero aqui dizer que o município é extenso, não só a sede, mas o Pilar, onde eu me criei, cresci. Tenho certeza, Pilar, que também sou prefeito de todo o município. Vocês me conhecem, conhecem a minha origem. Muitos amigos estão aqui na sede, em toda essa circunvizinhança, na zona rural. Nós sabemos o nosso papel. Estamos preparados. É lógico que a gente precisa conhecer a máquina pública, ver exatamente toda a situação administrativa, financeira do município. Enfim, precisamos fazer gestão. A política, ela tem seu momento, e eu quero aqui dizer à população, não me direi esforços, nem tempo, nem momento e nem lugar para construir, ou melhor, reconstruir o nosso município. E quero aqui contar com o apoio de cada jaguariense, ou de cada morador, ou de cada pessoa que escolheu essa terra para habitar. Eu quero aqui dizer a todas as autoridades constituídas no município, da região, que contem com o nosso apoio no sentido de que seja mantida a ordem pública, que as informações, elas cheguem ao conhecimento da população, e, acima de tudo, fazer o compromisso reiterado que eu fiz, inclusive, na própria Câmara. O bem-estar geral de Jaguarari. É para isso que a gente vem aqui, nesse momento, dizer, se tranquilizem, vamos trabalhar com muita sabedoria, que eu peço muita Deus sabedoria, muita Deus humildade que me mantenha sempre na linha da retidão. Pois, eu sempre, Carlos, sempre quando acontece algo na minha vida, ou esperado ou inesperado, eu sempre lembro dos meus pais. Eles souberam me educar, e eu jamais decepcionarei a meu pai e minha mãe. Hoje eu estou com uma filhinha, que quero o bem, quero que ela cresça, e é espelhado na minha filha, o amor que eu tenho por ela. Tenho certeza, jaguarianenses, é um outro amor, mas é um amor que eu sinto por cada um de vocês. Contem comigo. Vamos trabalhar, peço ajuda de vocês, peço ajuda dos concursados, peço ajuda daqueles que administram as suas respectivas áreas. E tenho certeza, essa gestão será pautada no trabalho, na seriedade e no compromisso com a população de jaguarari. Então, tenho certeza que é isso o nosso propósito, é colocar jaguarari nos trilhos do desenvolvimento e do progresso. Então, meus amigos, peço a vocês todos que estão aqui a me escutar, quero contar com cada um de vocês, pois sozinho não terei condições de reconstruir a tão sonhada transformação. Posso ser o protagonista, mas vocês precisam orar por todos nós. Muito obrigado, Carlos. Quero aqui dizer que venha sempre aqui no Paço Municipal, a todos aqueles que representam a mídia local ou regional, estamos aqui à disposição de qualquer esclarecimento. E, naturalmente, nós iremos primeiro adotar algumas medidas internas, administrativas, mas não tenho dúvida, a gente sabe que o jaguarari precisa de uma ação imediata. Quero pedir tranquilidade e paciência à população para que eu tenha nessas mãos o controle da gestão, mas sem perder a sensibilidade do imediatismo que se faz necessário. Não tenho dúvidas, mas me compadeço com o sofrimento de vocês. Eu tenho acompanhado, mesmo que de forma silenciosa, ao longo desses 15 meses, sei de muito o sofrimento da população, de vocês, catingueiros, de vocês que moram aqui na sede, de todo o município. Sou conhecedor, vou me interar, e hoje eu digo a vocês, vocês terão prefeito de Jaguarari. E esse prefeito chama-se Fabrício Santana Agostino. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.